Boa noite a todas, a todos, a todes, tá? Mais um dia da nossa queridíssima Saeb, né? Nossa terceira live aqui no YouTube. Hoje nós temos duas convidadas excepcionais, né? A professora Ione Jovino e a professora Aparecida de Jesus Ferreira, tá? As duas profs, elas são docentes aqui da nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de leite. As duas profs, elas são docentes aqui da nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, a professora Ione possui graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, com doutorado em Educação e estágio pós-doutorado em Educação na mesma Universidade. E é docente do Departamento de Estudos da Linguagem da UEPG e do mestrado em Estudos da Linguagem. É integrante do Núcleo de Relações Etno-Raciais, Gênero e Sexualidade da UEPG. A professora Aparecida de Jesus Ferreira possui pós-doutorado e doutorado em Educação de Professores e Linguística Aplicada pela Universidade de Londres, Inglaterra, mestrado em Linguística pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e graduação em Letras Inglês pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente é professora associada da UEPG. Também tem experiência na área de Linguística Aplicada, com ênfase em formação de professores, atuando principalmente nas seguintes temáticas. Formação de professores, prática de ensino de língua inglesa, ensino e aprendizagem de línguas adicionais, análise e desenvolvimento de materiais de ensino, análise de livros didáticos, letramentos escolares, e os processos de construção de identidades sociais de professores de línguas e de identidades sociais, raça e gênero. Então, professoras, né, depois desse, dessa apresentação aqui que a gente poderia ficar algumas horas com esses currículos maravilhosos que vocês têm, gostariam de falar mais alguma coisa, Oi, Zadaro, um oi para o pessoal. Fiquem à vontade. Boa noite a todos que estejam assistindo, é um prazer estar aqui e a gente vai conversando. Também, boa noite a todas, todes e todos. Então, vai ser um prazer dialogar com vocês e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença de vocês, né. Como combinado, então, a professora Ione vai iniciar a fala, vai falar 30 minutos, depois a professora Aparecida e, assim, a gente, assim que elas terminarem, a gente abre para perguntas, tá bom, pessoal? Então, professora Ione, fique à vontade. Bom, eu e Aparecida combinamos um pouco, né, o que a gente ia falar e eu escolhi, então, falar de alguns conceitos que são muito caros para quem estuda, tem interesse ou quer entender um pouquinho sobre relações raciais. Eu falo do ponto de vista das questões negras, né, porque embora existam convergências, a gente tem diferenças, né, especificidades no trato das questões étnico-raciais quando se trata dos indígenas, por exemplo, e de outros povos. Então, eu justifico que eu falo do ponto de vista dos estudos raciais, das relações raciais no Brasil, do ponto de vista das questões negras. Eu escolhi fazer uma fala a partir de alguns conceitos básicos e de algumas imagens que nos levam, nos trazem elementos para discutir esses conceitos, né? Um desses conceitos que eu queria trazer é o conceito de raça, né, e acho importante trazer o conceito de raça porque a gente está conversando com o público aqui e prioritariamente são estudantes de biologia. Para não me alongar, eu queria recomendar um texto do professor Kabengeli Munanga que chama Uma Abordagem Conceitual das Noções de Raça, Racismo e Etnia, porque ele faz um histórico do uso do termo raça, né, e de como alguns campos, incluindo aí a biologia, contribuiu para que existisse o termo raça, primeiro não aplicado a seres humanos, né, mas aplicado a plantas, depois animais, e aí depois que ele é trazido para o campo da diversidade humana para explicar diferenças de raças e depois inferiorização de algumas raças em relação à outra, mas eu não vou fazer todo esse histórico do conceito. Eu queria trazer como é que a gente usa nos nossos estudos o conceito de raça, que é entendendo raça como uma prática social, como um conceito que está no campo da sociologia, principalmente, né, e como um conceito que tem uso nas relações sociais, né, e aí ele também tem, ele é um conceito social, datado historicamente, né, que seu uso pode mudar ao longo do tempo, mas as suas consequências, as consequências do uso desse conceito a gente vê até hoje. Então, queria ver se eu consigo passar aqui o PowerPoint para a gente ver as duas primeiras imagens. Está aparecendo, Arthur? Ainda não. Está aparecendo, professor. Tá. Então, essa frase que está aí é desse texto que eu falei para vocês, do professor Kabengeli Munanga, e que ele diz que o raça é um conceito carregado de ideologia, pois como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada, a relação de poder e de dominação, né, então a gente pode pensar muitas coisas a partir disso, né, de raça como um conceito que traz em si uma ideologia que carrega a relação de poder e de dominação. Isso nos leva a quê? A pensar que alguns acontecimentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, teriam outros efeitos, outras divulgações, outros desdobramentos, se a raça dos sujeitos envolvidos fosse outra. Então, eu vou trazer uma foto de um caso recente que muitas das pessoas devem se lembrar. Vocês estão vendo a foto aí do menino Miguel, dele com a mãe e uma dele sozinha? Sim? Passou o PowerPoint ou não? Passou, dá para ver. É que os comentários, eles acabam ficando um pouco atrasados. Ah, tá bom. Isso, tá, isso mesmo. Então, esse caso emblemático para a gente pensar como é que o conceito de raça opera, né? Quem viu, vocês se lembram do caso, no momento de cinco anos, que estava com a mãe, enquanto a mãe trabalhava, né, e a empregadora, a patroa da mãe, neste momento, ela viu no elevador, ele acaba descendo um andar, só com um acidente e cai. Vamos imaginar essa cena. Não vou nem imaginar que fosse a empregada negligenciando o filho da patroa. Se ela tivesse negligenciado o cachorro. Se ela tivesse sido negligente a ponto de deixar o cachorro sozinho, ele escapar e cair do nono andar. Vocês imaginam que essa empregada, mulher, negra, nordestina, né, teria o mesmo tratamento que teve a sua ex-patroa? Ela teria espaço no Fantástico para se defender, né, das acusações de negligência? Se ela tivesse negligenciado, não precisava ter terminado em morte, se tivesse acontecido um acidente com os filhos da patroa, em que situação essa mulher negra estaria agora, né? Eu acho que esse é um caso bem invenável para a gente pensar como é que o conceito de raça opera e junto com ele o conceito também de racismo, né? E outros que podem derivar daí. A gente pode falar de racismo como uma ideologia também, né, de dominação derivada do conceito de raça, mas também pode falar a respeito do que o Silvio de Almeida coloca no livro dele, em várias palestras que vocês podem achar dele no YouTube, várias falas, né, sobre racismo como estrutural e estruturante da nossa sociedade. E ele diz que é estrutural e é estruturante porque ele atravessa a economia, a política e também a subjetividade. Quando eu fiz a pergunta onde estaria a mãe, né, do Miguel, se fosse o contrário, né, dá para a gente pensar nessas três dimensões, né, econômica, política e subjetiva. Outra coisa que ele fala a respeito do racismo na sociedade brasileira é como ele faz parte da nossa normalidade, né, nossa sociedade é estruturada em cima do racismo e é normal, não no sentido de aceitável, mas normal porque ele faz parte do nosso cotidiano, como forma de compreensão das relações de poder, como forma de racialização das pessoas negras, né. Outro caso, que eu não trouxe imagem aqui agora, mas emblemático que aconteceu nesses dias, foi a quase nomeação, não nomeação, dispensa, de um candidato a ministro da educação negro que mentiu no currículo. Se mentir no currículo fosse algo relevante para esse governo, grande parte dos ministros que lá estão não seriam ministros. Aí vocês poderiam dizer, para eu ficar defendendo que ele deveria ser nomeado a despeito das mentiras, não, eu estou dizendo como a gente pode fazer uma leitura racial disso e dizer que o que deveria ser sério é que ninguém se dispõe a ocupar um cargo de ministro minta no seu currículo. E quando isso ocorrer, que essa pessoa não seja nomeada, que essa pessoa seja dispensada, né. Dá para a gente lembrar até de outros governos, progressistas, de esquerda, em que ministros negros não foram tratados a mesmo quando cometeram algum erro, ou não chegava nem a ser algum erro, mas quando a imprensa suscitou que poderia ter havido um erro, um uso indevido de um cartão corporativo, uma viagem que foi realizada de forma indevida, né, esses ministros, aliás, ministras, né, ministros também, ministros do esporte, ministro, quero irlando, esqueci o seu sobrenome, mas ministro do esporte, Matilde Ribeiro, Benedita da Silva, todas as vezes, quando ocuparam cargo, ao menor sinal de um deslize, mesmo dentro de um governo de esquerda, eles não foram tratados da mesma forma que os ministros brancos eram tratados quando, quando, numa situação parecida, né, então, não se releva, não se perdoa, não, não, o presidente não vem a público defender a sua escolha de um ministro negro se ele erra, né, claro, estou dizendo isso em condições normais de temperatura e pressão, como algo que a gente pode verificar que aconteceu mais de uma vez, mas é claro que pode haver exceções aí, né, nesse, nesse, nesse meio tempo. Bom, para a gente pensar no racismo como estrutural e estruturante, eu selecionei algumas manchetes, selecionei um artigo e duas manchetes de notícias de hoje, né, para a gente pensar na dimensão política, a gente pode pensar, por exemplo, onde é que estão as mulheres negras na política, quem está acompanhando aí consegue me falar o nome de três deputadas negras, consegue me dizer se existe um senador negro, um, estou falando um, né, não estou nem dizendo quanto o senador consegue dizer o nome de um senador negro, consegue ter o nome de três deputadas negras, ou estaduais, ou federais, né, tem vereadores negros ou vereadoras negras na nossa cidade, né, onde é que estão as mulheres negras na representação política, né, não estou nem dizendo se é bom político ou não, é só uma questão mesmo de quanto desvindica, né, então tem ali o título de um artigo que diz, da Tia do Café a Parlementar, a Subrepresentação das Mulheres Negras e a Reforma Política, e lá no finalzinho ela coloca, né, nas considerações que a gente precisa avançar, né, na questão da representação feminina, negra, em todos os espaços de poder, para a gente poder mexer aí nessa questão política. Outra é uma manchete, né, uma notícia sobre o Atlas da Violência desse mês, é de julho, o Brasil tem 1,3 homicídios, tem 13 homicídios de mulheres por dia e a maioria das vítimas é negra, né, mulheres negras ganham menos da metade do salário de homens brancos no Brasil, Então, se a gente voltar lá com esses títulos, se a gente voltar lá no que o Silvio de Almeida fala, dá para a gente evidenciar minimamente como o racismo é estrutural, estruturante, porque ele atravessa economia, política e subjetividade, né, atravessa a vida, o dia a dia das pessoas, né, e como racializa também as pessoas negras, né, só para a gente dar um exemplo de como a gente racializa as pessoas negras, acontece alguma coisa lá no interior do Pará com alguém que se diz ou que é dito por outras pessoas como militante do movimento negro, e ele fala alguma coisa que não seja considerada um pensamento condizente com o movimento negro, ou que seja um pensamento mais de centro-esquerda ou de direita, as pessoas resolvem me marcar na publicação da fala desse sujeito para que eu, como mulher negra, responda. Então, racializar as pessoas negras, isso é um exemplo de racialização, né, como se eu tivesse que responder por todo e qualquer negro, né, a gente costuma dizer que quando um negro erra, ele não erra sozinho, todos os negros erram, né, e todos vão pagar por esse crime, por esse desvio, por esse deslize, né, de uma pessoa negra, né, a gente não marca pessoas brancas o tempo todo nas publicações para que elas respondam pelos atos das pessoas brancas, a gente faz isso com pessoas negras, né, tem uma pessoa que faz isso o tempo todo, eu já tentei conversar, mas qualquer coisa que saia sobre pessoa negra, ela me marca, um dia eu perguntei por quê, né, ela diz, ah, porque eu acho que te interessa, mas se me interessar eu vou atrás, eu procuro, eu não tenho que ficar respondendo para você o tempo todo o que que eu acho sobre tal assunto que saiu sobre questão negra, ou tal artista negro disso, ou tal escritora negra disso, né, eu não tenho essa obrigação sobre pessoa negra, eu poderia nem saber falar sobre isso, eu sei, porque isso é um estudo, né, sobre coisas que tem a ver com relações raciais, mas eu poderia não saber, mesmo sendo uma pessoa negra, e quando você fica fazendo isso o tempo todo, e eu não faço o contrário com você, você está me racializando, embora eu não te devolva isso na mesma moeda. Bom, também vi nessa semana, e acho que pode contribuir para a nossa conversa, um vídeo, eu não achei o original, que também eu teria que ver legendado de toda forma, porque não falo inglês, mas achei esse com uma legenda no site do Quebrano Tabu, uma fala da Viola Davis, né, eu só printei esse trechinho, né, mas o contexto da fala, ela diz sobre a formação que ela tem, né, sobre as mídias e os suportes onde ela já atuou, já atuou para TV, para cinema, para streaming de internet, para todas as mídias, né, assim como grandes atoras, atrizes brancas, como Mary Seep, ela cita mais duas, né, mas ela diz só que eu não estou nem próximo dessas mulheres, e ainda assim, em termos financeiros, ela diz, em termos de destaque nos papéis, em termos de quantidade dos papéis, e ainda assim, as pessoas me ligam e dizem, você é a Mary Seep negra, né, ela não é isso, ela é a Viola Davis, né, e aí ela diz que aproveita isso para dizer, então me paguem o que eu mereço, se eu sou a Mary Seep negra, eu mereço receber como a Mary Seep, me pague o que eu mereço, que é o mesmo que você pagaria para ela, né, então é para a gente pensar, uma atriz desse porte, a gente está saindo do nosso contexto brasileiro, mas dá para a gente pensar isso com as nossas atrizes negras no Brasil, né, o quanto de papéis que a Thais Araújo já representou que poderia ser representado por outras jovens negras também talentosas, né, então quando se reconhece uma, só se reconhece aquela e todas as outras ficam de fora para que só aquela seja protagonista de novela, né, não estou dizendo que ela não merece, né, isso eu adoro, no Instagram, não é nada disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que existem outras atrizes que poderiam também ter papéis de destaque, e ainda assim, né, é até injusto eu falar isso na verdade, porque ela também não tem tantos papéis assim quanto outras atrizes mais ou menos da mesma idade, que tem a mesma trajetória que ela, mas são brancas, né, bom, outra coisa que tirei aí da internet para, e acho que pode contribuir para o nosso debate, é uma fala da atriz Mônica Mertelli, que é uma atriz, não sei dizer que ela é branca, vocês podem olhar para a foto, dentro do programa Saia Justa, estavam ela, Thaís Araújo, a Cite, e a Astrid, e a Djamila Ribeiro era a convidada dela, eu não sei exatamente que data é o programa, mas lá no site, o vídeo foi colocado no ar no dia 10 do 11 de 2017, então, é uma fala recente, o assunto que estava sendo debatido por aquele grupo de mulheres, nesse trecho do vídeo, era o conceito de lugar de fala, né, uma vez que a convidada era a Djamila Ribeiro, que escreveu um livro chamado Lugar de Fala, e, em determinado momento, a Mônica Mertelli faz essa fala para, e é tudo muito bem, ela falou várias coisas legais, falou sobre privilégio branco, sobre como é difícil se reconhecer como sujeito de privilégios, e uma vez que você se reconhece, o que você faz com isso, né, mas esse trecho me chamou atenção, porque mesmo uma pessoa que estava ali fazendo um esforço de entender um conceito, num diálogo aberto, ela se pega naquilo que é estrutural e estruturante, que é o racismo. Então, ela disse, ela vira para a Djamila e diz, eu ouço você falando, e você tem uma fala que nos chama para o diálogo, e existe uma fala que é carregada de dor, que ok, que é legítimo, que é uma história de dor, mas essa dor tem que ser reconhecida e virar uma fala política para abrir o diálogo, senão vira uma fala de ressentimento. Olha, para quem é ativista, negra, isso é uma fala terrível, porque tem um monte de coisa aí que tem a ver com o próximo slide, depois eu vou passar, tem um monte de coisa para a gente conversar nessa fala, que é como o discurso trabalha na reprodução do racismo, né, é o Van Dijk, que é um linguista branco, homem, holandês, mas que tem uma circulação muito grande aqui no Brasil e que é reconhecido como uma das pessoas que traz para o campo da análise do discurso a análise do racismo, né, ele diz que o discurso desempenha um papel preponderante na reprodução do racismo, e o que eu estou chamando de discurso é, assim, grosso modo, o que a gente fala, o que a gente escreve, isso é o nosso discurso, né, as imagens que a gente seleciona, né, o discurso desempenha um papel preponderante na reprodução do racismo, porque ele é uma prática social do racismo, né, e ao mesmo tempo ele fala que ele é fonte para as crenças racistas das pessoas, então tudo aquilo que a gente fala, todos os memes racistas que a gente reproduz, né, todas as brincadeiras racistas que a gente faz ou já fez, tudo isso é uma fonte de construção de conhecimento racista e muitas das pessoas não vêm para a universidade para ter essa conversa que a gente está tendo agora, né, para poder pensar na desconstrução disso, grande parte das pessoas infelizmente vai passar a vida acreditando naquele discurso racista que foi construído em alguns meios, dentre eles os midiáticos, o livro didático, né, e ele fala também uma coisa interessante que são as estratégias discursivas de negação do racismo, que ao mesmo tempo que a gente vive numa sociedade estruturada e que se estrutura, né, a partir do racismo, ela também nega o racismo o tempo todo, e ele diz que o mesmo discurso que a gente usa para construir o racismo a gente usa para negar, então existe algumas estratégias discursivas, dentre elas a negação do ato, né, quando alguém é pego numa situação racista, fez um discurso racista, a primeira coisa que ela vai fazer é montar uma cena para dizer não, eu não fui racista, esse ato não foi racista, e aí ela tem uma série de, né, de justificativas, de elementos, de argumentos de autoridade, vamos dizer assim, para poder dizer, né, eu não fui racista, não posso ser racista, porque eu tenho um amigo racista, né, eu até já beijei um negro, eu tenho um amigo racista, não, eu tenho um amigo negro, eu até já beijei um negro, eu até fiquei com um negro, eu até namorei um negro, né, minha melhor amiga é negra, como é que eu vou ser racista? Enfim, lamento informar, nada disso impede uma pessoa de ser racista, né, negação do controle, né, negação de que ela estava numa situação de poder, por exemplo, e que ela se sentia superior, e por isso ela aciona esse discurso racista, negação da intenção, né, que cabe nisso, que eu já falei, negação do objetivo, né, também mitigações por meio do emprego de minimizações, de eufemismo, né, a expressão mimimi, por exemplo, pode ser ou vitimização, né, são expressões que as pessoas sempre sacam para dizer que a outra não foi vítima de racismo, que aquele apelo que ela está dizendo que é racismo, não é racismo, né, ele fala também de outras estratégias cognitivas e sociais relacionadas a justificar, né, a se desculpar, alegação de que foi provocado, responsabilizar a vítima, inverter a situação e se colocar como vítima, né, tudo isso a gente pode observar aí a partir do discurso. Então, se a gente volta lá para a fala da Mônica Martelli, por que é que a fala não pode ser carregada de dor? Existe um mínimo de dor aceitável que eu posso pôr na minha fala para eu ser considerada uma pessoa que abre o diálogo? né, o diálogo não pode ser sobre a dor, ele só precisa ser feito a partir de uma suavidade e quem não consegue tirar essa dor da fala? Quais são os efeitos do racismo sobre essa pessoa que não consegue fazer a fala sem a dor? Né, é... E aí, por último, ainda pensando no discurso e na reprodução do racismo e de como o discurso tem um papel preponderante na reprodução do racismo, uma das coisas que acontece é desacreditar o uso do termo raça, né, então a pessoa vai dizer para mim que o termo raça ele não é mais utilizável por tal motivo por tal motivo então vamos substituir por etnia e aí fica tudo lindo a palavra etnia é linda tem mais a ver com cultura com língua com território e aí a gente não fala mais do racismo do termo raça desaparece outra estratégia é a questão do falso universalismo, né que a pessoa vai dizer ah, nós somos todos iguais eu não vejo cor eu não vejo diferença e quando a gente fala na diferença aí é que ela aparece e nos atrapalha como se o nosso problema fosse a diferença e na minha visão daquilo que eu uso a partir daquilo que eu estudo que eu leio nosso problema não é a diferença mas quando essa diferença é transformada em desigualdade em inferioridade aí uma estratégia também é a consciência humana né, as pessoas adoram me marcar quando vai chegando o 20 de novembro naquele vídeo do Morgan Sima falando da consciência humana falando que se a gente parar de falar de racismo o racismo desaparece enfim e por último para ligar a questão da fala lá da Mônica Martelli a eleição de negros e negras que sabem falar sem dor quem é que elege né aproveitando que a discussão lá era lugar de fala eu acho que dá para tirar já a apresentação deixa eu ver para eu poder finalizar e o pessoal me ver e por último né quem é que elege quem é que diz qual é a fala que é sem dor ou não existe um termômetro uma forma de um dia né quanto de dor tem nessa fala e se é um nível de dor aceitável ou não né então uma fala extremamente complicada para ver que mesmo no momento que a pessoa está fazendo uma discussão sobre um conceito tão importante né que é o lugar de fala que algumas pessoas utilizam ela se pega numa armadilha de um discurso racista né a dor faz parte do racismo né faz parte da nossa luta contra o racismo cutucar a ferida deixar ela aberta porque as pessoas saibam que o racismo existe é preciso falar da dor algumas pessoas conseguem elaborar isso e trazer uma suavidade né mas nem todas vão conseguir e esses que não conseguem também tem esse direito de falar né e de dialogar a partir de um discurso com dor né de um discurso carregado da sua subjetividade daquilo que ela é daquilo que ela pensa daquilo que ela que ela estuda e que ela acredita então eu deixei aí na realidade é o conceito de de raça né como uso político social Antônio Sérgio Guimarães fala que a o conceito de raça é aquilo que explica que na nossa sociedade existe o racismo e existam desigualdades que são ensejadas pela cor da pele a gente é uma sociedade a sociedade brasileira é uma sociedade que mata os jovens negros o tempo todo né e não tem como ler isso fora de uma discussão de raça se para você ser morto né as características físicas entram para você sofrer violência policial suas características físicas contam né então enquanto isso existir enquanto a gente tiver um número menor de negros na universidade em cargos políticos que não represente a o que é a sociedade brasileira em termos de quantidade de pessoas negras a gente vai falar de raça então é nesse sentido que a gente né e trouxe um pouquinho da discussão do Silvio de Almeida sobre racismo estrutural de modo bem leve né e acho que tem outros conceitos que a gente pode conversar depois nas perguntas como questão do lugar de fala do estereótipo que é um conceito que eu trabalho bastante né sobre o próprio conceito de preconceito discriminação que eu acabei mesmo por querer não trazendo para ver o que vocês trazem aí no diálogo que vocês teriam curiosidade para a gente conversar mais um pouco tá certo eu agradeço e aguardo então um momento de interação lá no final muito obrigado professora Ione pela sua fala acho que conseguiu escurecer muitas questões para a gente agora dando continuidade vamos para a fala da professora Aparecida de Jesus Ferreira professora Aparecida sinto-se à vontade ok muito obrigada então deixa eu colocar o meu PowerPoint aqui né vamos ver se vai funcionar e aí a Está aparecendo, Arthur? Está aparecendo? Está. Então, está bom. Muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer... Está, está certinho. Está bom, obrigada. Eu gostaria de agradecer ao convite que você me fez para participar da 32ª Semana Acadêmica dos Estudos de Biologia, aos alunos, alunas do curso de Biologia, e à Larissa e você que fizeram contato comigo pelo convite. Muito obrigada. E também foi um prazer escutar a minha colega e parceira de trabalho, que é a professora Ione, que nós trabalhamos juntas no Nurex, que é o Núcleo de Relações Hétrico-Raciais de Gênero e Sexualidade. Então, foi um prazer escutar, está ótimo poder dialogar com ela depois também. E é ótimo estar com vocês, que são alunos, além do curso de Biologia, o Arthur me falou que tinha gente, eu acho, que também de outros cursos e também de outros lugares, não só da UEPG. E vi que tem algumas colegas de trabalho aí da UEPG também. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão de letramento racial crítico. E dentro dessa questão de falar sobre o letramento racial crítico, é um conceito que eu tenho utilizado nas minhas pesquisas, né? E que remete um pouco a como é que a gente pode tratar desses conceitos, tanto na formação de professores e professoras, como também no nosso cotidiano, na nossa vida, em sala de aula com nossos alunas e alunos também. Então, como é que eu vou fazer a minha fala? Eu vou falar sobre a questão de letramento, letramento racial crítico, como surgiu o letramento racial crítico nas minhas pesquisas. E vou, a partir de uma análise de dois livros didáticos, um que foi utilizado no Brasil e o outro em Camarões, poder mostrar um pouco como é que a gente pode pensar na questão do letramento racial crítico, observando dois livros didáticos. A partir desses dois livros. Então, vamos lá. Então, raça, Ione já explicou, eu não vou colocar e nem vou tratar a questão de raça, porque ela já mencionou. A única coisa que eu vou falar é um pouco da questão de branquitude, porque isso vai aparecer na análise dos meus dados, né? Então, eu, quando a gente fala sobre a questão de raça, geralmente as pessoas tendem a trazer raça aliada à questão da pessoa negra, né? No entanto, todos nós somos racializados. Sejamos nós pessoas brancas, euro-descendentes, né? Ou brancas, de acordo com o senso do IBGE. Sejamos nós afro-descendentes, pessoas negras, pretas e pardas, de acordo com o IBGE. Identidades de pessoas indígenas, identidades de pessoas asiáticas, que são as amarelas, de acordo com o IBGE. Então, todos nós somos racializados, né? Independente se nós somos brancos, pretos, pardos, amarelos ou indígenas, de acordo com o IBGE. E branquitude é a questão do privilégio de ser branco na sociedade, né? É no momento em que a pessoa branca é vista como norma. Quem traz esse conceito é a Maria Aparecida Bento. E daí, pensar um pouco na questão de identidade negra, né? Pensando na questão de identidade negra, quem trabalha e quem trouxe esse conceito que está aqui é a professora Nilma Lino Gomes, e que ela tem um texto muito importante, que ela traz que alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil, uma breve discussão, e que traz todas essas terminologias, inclusive a questão de identidade negra. Então, quando ela traz aqui sobre a questão de identidade negra, ela coloca como uma construção social, histórico, cultural, plural, implica na construção do olhar ou do grupo étnico-racial dos sujeitos que pertencem ao mesmo grupo, né? Pode ser étnico ou racial. E ela coloca também que, para entender a construção da identidade no Brasil, é importante também considerar não só na sua dimensão subjetiva e simbólica, mas, sobretudo, no seu sentido político. E, com isso, ela está querendo dizer aqui que, para que a gente possa falar no Brasil sobre a questão de pessoas negras e racializadas que somos, né? Nós temos que pensar dentro dessa questão da branquitude também, né? Então, nós temos que pensar no sentido político que tem a abordar e trazer sobre as questões de raça no contexto brasileiro. Para que a gente também possa pensar, em cima disso, questões de políticas, né? Para que a gente possa possibilitar que a população negra tenha mais acesso a políticas públicas, por exemplo. E, entre essas políticas públicas, entra a questão de ações afirmativas, né? E de cotas na universidade, né? Então, um pouco do que ela fala sobre isso, sobre essa questão, nesse sentido político, tem essa dimensão. De, a partir dessas reflexões, como é que a gente transforma esse conceito em conceito político? Pensando em mudanças estruturais na nossa sociedade. E, daí, pensando a questão de letramento, eu trouxe aqui o conceito de Brian Street, que esse texto foi traduzido pelo Marcos Banho. E o Brian Street diz o seguinte, que as práticas de letramento são constitutivas da identidade e da pessoalidade. E o que ele quer dizer com isso? E quaisquer que sejam as formas, por exemplo, de leitura e de escrita do que aprendemos e usamos, elas são associadas a determinadas identidades, expectativas sociais, acerca de modelos de comportamento e papéis a desempenhar. E isso é possível ver nos exemplos que a professora Ione trouxe, né? No momento que ela trouxe algumas imagens, né? Então, no momento que ela trouxe tanto as imagens como os textos que ela trouxe, né? que reflete sobre a questão de raça e racismo, nós podemos entregar essas definições de letramento. E, daí, letramento racial crítico. Como é que ele surgiu nas minhas pesquisas e como é que eu tenho entendido a questão de letramento racial crítico? Eu sou professora no curso de letras, trabalho com formação de professores de línguas e até um determinado momento eu utilizava bastante a terminologia da teoria racial crítica, que vê o racismo como endêmico e estrutural na nossa sociedade, como a Ione já explicou o que é racismo estrutural. E também utilizava muito a questão do letramento crítico. Mas como eu trabalho e faço análise, tanto de imagens quanto análise de discursos produzidos em vários, em todos os lugares que a gente circula, a questão do letramento crítico já não estava dando conta para eu conseguir fazer e entender as análises dos discursos produzidos que eu queria fazer. Então, foi nesse momento que eu passei a utilizar a nomenclatura letramento racial crítico. E daí, como é que eu tenho tentado definir a questão de letramento racial crítico para o contexto brasileiro, para que a gente possa entender a dimensão de quanto o letramento racial crítico pode ser utilizado no contexto de sala de aula, na formação de professores e entender as relações sociais também que se dão, mediadas pelas nossas identidades sociais de raça. Então, o letramento racial crítico é refletir sobre raça, racismo, e nos possibilita ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia. E o quanto raça e racismo têm impacto em nossas identidades sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, universitário, seja em nossas famílias, seja nas nossas relações sociais. E eu, como formadora de professores que sou, entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância, para que assim eu possa também colaborar para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade e com equidade. Então, eu gosto sempre de trazer essa palavra equidade porque ela tem uma força muito importante, né? No sentido de, no Brasil, a população negra é 56% da população de pretos e pardos. Então, para que essa população consiga ser representada de forma equitativa em todos os segmentos sociais, esse 56% da população precisa estar presente em todos os lugares. Sejam eles como professores, professoras, como médicos, como dentistas, como engenheiros, como apresentadores de televisão, como cientistas, eles têm que estar em todos os lugares, não é? Então, é dentro dessa reflexão que eu gosto de pensar a questão do equitativo. E também, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, igualitária, né? Nós temos que mobilizar todas as identidades. ou seja, a identidade racial branca e a identidade racial negra para refletir sobre raça, racismo e possíveis formas de letramento racial crítico e fazer um trabalho crítico no contexto escolar em todas as disciplinas do currículo escolar. E daí, quando a gente vai para o contexto da escola, não é deixar para a responsabilidade, então, dessa discussão da questão racial para os professores de história, de sociologia, de filosofia, né? Independente da disciplina que nós trabalhemos no nosso tempo, no contexto da escola, é importante que todos se sintam responsáveis em lutar por uma sociedade mais equitativa e mais justa, né? Então, aí, é um convite para que todos nós tenhamos a responsabilidade de lutar, de fato, para a sociedade mais equitativa e que perpassa as questões das identidades sociais de raça, né? E como eu já mencionei antes, todos nós somos racializados. E daí, pensando um pouco na questão do letramento racial crítico, eu vou fazer uma prática com vocês agora para pensar um pouco desse letramento em ação. Então, aí, eu gostaria que vocês, se vocês puderem me responder no chat aqui, né? Do lado, fazendo um favor. Quantos de vocês leram livros de literatura quando eram crianças e é que as protagonistas ou protagonistas fossem negros ou negras? Então, quantos de vocês? Se vocês puderem colocar, sim, ali do lado, eu tive essa experiência ou não, eu não tive essa experiência. Se vocês puderem colocar, eu agradeço. Tá. Aí, a outra questão é... Quantos de vocês tiveram bonecas ou bonecos negros e negras quando eram crianças? Ok. Então, se vocês puderem dizer agora bonecos e bonecas negras, quantos de vocês tiveram bonecas e bonecas negras quando eram crianças? Ok. Ok, ok, obrigada. Não tive, não teve. Ok, ok. Muito obrigada. E essa outra, quantos de vocês já tiveram uma professora ou um professor negro ou negra? Dentro do contexto, se vocês puderem colocar, ah, eu já tive um professor ou eu não tive, um professor negro ou negra? Ok. E essa aqui, quantos de vocês já foram atendidos por médicas ou médicos negros com a mesma frequência que vocês foram atendidos por médicos brancos ou médicas brancas, de forma equitativa no Brasil, considerando que a população negra é 56%. Ou seja, a cada médico que vocês foram atendidos, vocês tiveram um outro médico ou médica negra que atenderam vocês de forma equitativa? Ok. Então, o que eu fiz aqui? Foi um exercício de letramento racial crítico para a gente perceber o quanto que o racismo ele é estruturado na nossa sociedade que faz com que nós percebamos ou consigamos ver a pessoa branca como norma. E o quanto que a gente questiona, por exemplo, no momento que eu vou para ser atendido por um médico ou por uma médica negra, por um médico ou por uma médica, de não perguntar por que será que eu não estou sendo atendido por um médico ou uma médica negra, considerando que no Brasil tem 56% da população que é negra. Ou então, no momento que as aulas estão ocorrendo, por que eu não estou tendo um professor ou uma professora que é negra ou que é negro, considerando que eu moro ou estou em um país que é 56% da população que é negra. Então, aí mostra um pouco a questão de como é que a gente aprende através do nosso cotidiano a ver a pessoa branca como norma. E daí, nisso tudo, a gente tem que pensar um pouco da questão do privilégio de ser branco na sociedade. E o quanto que isso impede que a população negra se veja da mesma forma que a população branca se vê dentro da sociedade brasileira. E isso causa muitas questões como os exemplos que a Ione trouxe anteriormente. E daí, agora, eu passo a refletir um pouco em cima dessas questões que eu trouxe, a refletir um pouco sobre o viés do livro didático. O livro didático, né, todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos a experiência de ter utilizado o livro didático em algum momento da nossa vida. Então, eu estou falando aqui com pessoas que estão fazendo cursos universitários, então, todos já passaram pela educação básica. E todos, dentro da educação básica, em uma disciplina ou em outra disciplina, tiveram contato com material didático. Então, aí, eu gostaria de mostrar aqui algumas análises de materiais didáticos. E daí, eu vou trazer aqui uma fala da Bell Hooks, que ela traz o seguinte, que racismo, sexismo e elitismo modelam a estrutura de sala de aula, criando a realidade viva de quem está dentro contra os que estão fora. E que é predeterminado frequentemente antes de qualquer discussão em sala de aula que se inicie. Ou seja, no momento que o aluno ou a aluna chega dentro de sala de aula, os livros já foram escolhidos. E esses livros vão mostrar se há uma forma de identificação que aqueles alunos possam se ver representados dentro daquele material. Ou seja, as escolhas já foram feitas. E será que no momento das escolhas os professores pensam nos alunos e nas alunas que estarão presentes naquele contexto para que eles possam se ver representados dentro daquele material que eles vão interagir ao longo daquele ano? Então, é isso que a gente vai olhar agora. Então, eu vou fazer a minha reflexão pensando um pouco no que esses livros aqui trouxeram e que já fizeram análises de livros didáticos. Então, eu trago ali a representação social do negro no livro didático. Foi um dos primeiros livros que reflete sobre a questão de análise de livro didático, que é da Ana Célia da Silva. Um outro material importante, que é o racismo em livros didáticos, estudos sobre o negro e brancos em livros de língua portuguesa, que é do professor Paulo Vinícius Batista da Silva, que é professor da Universidade Federal do Paraná. E esse livro, que é um livro que eu organizei e que pensa um pouco de políticas do livro didático, identidades sociais de raça, de gênero e sexualidade e classe em livros didáticos. E há dez artigos que refletem sobre essa questão dentro desse livro. Então, vamos lá. Para a gente pensar sobre o livro didático, então, tem o Programa Nacional do Livro Didático no Brasil e que coloca algumas regras de como é que os materiais devem estar e devem chegar na mão dos alunos. Então, não pode ter nenhum tipo de preconceito, discriminação, racismo, homofobia, xenofobia. Então, qualquer tipo de preconceito, os livros que são aprovados não podem ter essas questões que eu mencionei. E daí, uma das outras questões é que é trazida e pensada a Lei 10.639, que insere a questão da reflexão de história, cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar e a Lei 11.645, de 2008, que além da questão de pensar a questão da história e cultura afro-brasileira e africana, também inclui a questão indígena e que modifica a LDB. E daí, nós temos aí também a Base Nacional Comum Curricular, que é um dos últimos documentos trazidos e que também reflete sobre essas questões. Então, eu gostaria que você... Nós temos aqui, antes de começar a reflexão do livro didático, como vocês podem ver, eu trouxe essa imagem aqui. E daí, essa imagem é a imagem de um corpo humano. Então, eu estou falando aqui, principalmente, embora eu sei que tenha outros alunos de outros cursos, mas eu estou falando principalmente para alunos do curso de Biologia, né? E que há outros alunos também. Aí, eu gostaria de saber se dentro dos cursos de... dos livros, tanto dos livros de Biologia ou livros de Ciências, que vocês já utilizaram dentro da educação básica, ou que vocês têm contato para preparar aula ou para pensar questões, vocês já viram um corpo humano representado igual essa imagem desse corpo humano que eu estou trazendo aqui? Se vocês puderem me responder. Ali está um corpo humano negro, né? Que onde eu consegui essa imagem? Eu consegui essa imagem em uma livraria em Camarões, em uma visita de pesquisa que eu fiz em 2016. Então, aí mostra, mais uma vez, quais são os corpos que são humanizados e quais são os corpos que não são humanizados. Se 56% da população é brasileira, é negra, como é que a gente explica que os livros didáticos que mostram o corpo humano, que são os livros de Ciência e de Biologia, não trazem o corpo humano negro para ser visto como humano e também ser estudado? Como é que a gente explica isso em um país que tem 56% da população? Então, aí é um pouco mais dessa demonstração de como é que o racismo é estruturado dentro da nossa sociedade e como é que a pessoa branca é vista como norma. Eu, por exemplo, durante toda a minha educação básica e mesmo ensino universitário que eu passei e que tive livros didáticos que a gente utilizava livros didáticos de língua inglesa e que dentro dos livros didáticos de língua inglesa tem o corpo humano para que a gente estude as partes do corpo, por exemplo, eu nunca tive experiência na minha vida de ter visto uma imagem como essa. Eu tive que ir para camarões que 99% da população de camarões é de origem de camarões para que eu pudesse ver o corpo de uma pessoa negra representada tanto em livros didáticos quanto em uma imagem que representa o corpo humano. Então, pensando um pouco na população brasileira, nós somos, como eu mencionei, principais de 56% da população, pessoas brancas 42%, 1,1% de pessoas amarelas que são os asiáticos, 0,4% de pessoas que são as pessoas indígenas. Os homens são 49% e as mulheres são 50,8%. Então, aqui, eu não vou me alongar muito, eu só vou trazer essa imagem aqui desses livros que eu analisei só para vocês poderem, para a gente poder discutir depois, né? Então, aqui, quando eu fiz uma análise de um livro didático do ensino fundamental aprovado pelo PNL dentro do sexto ano, eu observei dentro desse livro, né? Quantas eram as pessoas brancas representadas e quantas eram as pessoas negras representadas? E eu fiz uma análise dessa classificação pensando em profissões e atividades intelectualizadas exercidas por essas pessoas dentro do livro didático e atividades familiares e atividades de lazer. Então, como vocês puderam perceber, imagens de pessoas brancas dentro desse livro que eu analisei eram 174 pessoas, que dava 82% dos livros, das pessoas representadas dentro desse livro didático. E imagens de pessoas e mulheres, desculpa, de mulheres, homens e crianças negras, eram 38 pessoas, ou seja, 17,94%. Então, as pessoas negras aparecem 101 vezes mais, enquanto as pessoas negras aparecem fazendo atividades intelectualizadas, 15 vezes. Então, isso tem muito a dizer, porque demonstra um pouco da relação do poder simbólico do que é ser branco na sociedade, em que aparece uma pessoa branca representada fazendo várias atividades intelectualizadas e profissionais majoritariamente. Então, tá, aí eu vou falar um pouco das questões de atividades familiares, né? Então, como vocês puderam perceber, ali dentro das atividades familiares, aparecem várias famílias, ou, em tanto, aparece um número de 40 famílias fazendo atividades, famílias brancas, e 14 famílias fazendo, de pessoas negras, fazendo atividades dentro do livro didático. Ou seja, 74% das pessoas que aparecem no livro didático com as suas famílias são brancas, e 25% são negras, né? Então, dentro desse material, o que que foi possível perceber? Que as mulheres dentro das famílias, haviam famílias que tinham só mulheres, né? E dentro das famílias que tinham só mulheres, o número de mulheres negras que estavam cuidando dos seus filhos como mães sozinhas, eram muito maiores do que o número de mulheres brancas cuidando dos seus filhos sozinhas. isso demonstra um pouco da questão de estereótipo, né? De que as mulheres negras são deixadas sozinhas, ou então de que os homens abandonam as mulheres negras, né? Então, tá certo. Então, aí mostrando um pouco de atividade de lazer. Aqui, como vocês puderam ver na imagem, as atividades de lazer aparece uma quantidade de 33 pessoas fazendo pessoas brancas fazendo atividades de lazer, enquanto aparece 9% de 9 pessoas negras fazendo atividades de lazer, o que dá 78% do livro, né? Fazendo atividades de lazer, são brancas e 21% são pessoas negras. No entanto, quando a gente vai observar e entender um pouco de como essas imagens são representadas, a gente ainda observa e percebe a questão de estereótipos, né? Estereótipos como, por exemplo, as pessoas negras fazendo mais atividades como atletismo ou jogando futebol, né? E isso tem muito a dizer, né? Que coloca a pessoa negra no lugar de estereotipado, né? De que ela poderia somente fazer, né? Essas atividades, né? Ou atletismo ou ser jogador ou jogadora de futebol. Enquanto as atividades de lazer de maior prestígio e mais eletizadas são exercidas por pessoas brancas. E daí, isso aqui é um outro material que foi analisado, que foi de uma orientanda minha que fez mestrado no mestrado em estudos da linguagem. Eu não vou analisar essa tabela, eu só trouxe para dar um exemplo de que outras pesquisas que têm feito pesquisas similares têm encontrado resultados semelhantes àqueles que eu apresentei, né? Então, fazendo uma análise geral, as pessoas desde muito cedo aprendem na escola através dos livros didáticos de quem tem privilégio na sociedade. Essas experiências perpassam os corpos negros e definem as suas vidas. Perpassam também os corpos brancos na medida que ensinam as pessoas brancas que elas são a norma e não possibilita que haja questionamentos. Então, fazer letramento racial crítico é propor ações. Fazer letramento racial crítico é questionar, é refletir sobre raça. Essas são ações que podemos fazer cotidianamente nas nossas aulas, questionando os livros didáticos, propor novos materiais didáticos, fazer análise de livros didáticos com os nossos alunos e solicitar que eles ou elas produzam materiais didáticos e proponham temas a serem tratados que sejam de acordo com a realidade deles ou delas, né? Refletir nos cursos de formação de professores sobre análise, desenvolvimento e avaliação de livros didáticos e a proposição de materiais didáticos também. As pessoas envolvidas passam de consumidores a produtores de materiais didáticos. Nas referências, por exemplo, utilizadas nos cursos de formação de professores e professores, quem são as referências? Vocês prestam atenção, por exemplo, para ver quem é que os textos que estão sendo lidos como base para as disciplinas, quem são essas pessoas? Elas são pessoas que têm um perfil somente eurocêntrico ou são pessoas negras, indígenas, que também produzem conhecimento e epistemologias? Elas também são consideradas como textos a serem lidos nos cursos de formação de professores e nas disciplinas que vocês fazem dentro da universidade? Então, os livros lidos como parte que há autores e autores negros e negras e indígenas, as pessoas que fazem parte dos livros como protagonistas são negros, negras e indígenas, como a gente já discutiu. E daí aqui eu vou só mostrar uma imagem do livro, o mesmo livro, de um livro que quando eu fui visitar Camarões, eu trouxe alguns livros de lá e eu fiz análise para fazer uma análise contrastiva. Então, aqui, o que que a gente tem? Camarões, a população de Camarões, ela é, 99% da população é uma população formada por grupos étnicos de Camarões e menos de 1% é não africana. Então, vocês viram a análise que eu fiz ali anteriormente de livros produzidos no Brasil para uma população de 56% da população que é negra. E aqui eu estou trazendo um exemplo de uma outra análise de um livro didático feita em Camarões para uma população que se assemelha à população do Brasil, que é majoritariamente negra, se eles têm a mesma forma de produção de material para a população que mora em Camarões. então, o meu argumento é esse, a população considerada se assemelha ao formato que a gente faz no Brasil ou eles consideram a população que de fato reside em Camarões. Então, aqui está. Então, olha ali, fotos e imagens de mulheres e homens e crianças brancas, 4%. Foto e imagens de mulheres e homens e crianças negras, 96%. Ou seja, esse livro didático de Camarões que é utilizado para a população de Camarões, representa e espelha as pessoas que moram naquele país. E que, quando a gente olha aquelas análises que eu mostrei, o mesmo não ocorre no Brasil. Então, é importante refletir acerca do papel do livro didático e o poder que o livro didático tem de privilegiar algumas identidades sociais em detrimento de outras. E, a partir daí, o livro didático também empodera ainda mais as identidades sociais que já são privilegiadas. E, nesse caso, é a as identidades sociais de raça grande. Então, eu agradeço, mais uma vez, pelo convite e, agora, será um prazer dialogar com vocês. Então, deixa eu tirar isso aqui para que a gente possa conversar. muito obrigado por ter aparecido, assim, ótimas questões aí que a senhora também levantou. E, agora, pessoal, a gente abre para perguntas, tá? Eu acho que as perguntas a gente pode fazer em bloco, já que são duas palestrantes, e assim ficar mais fácil de responder. Pode ser, professora? Sim. Pode ser, sim. Pode ser, beleza. Pessoal, eu queria lembrar também que na descrição do vídeo fica o link para o formulário de contabilização das horas. Então, quem é inscrito, preencha para ganhar as horas. nós temos algumas perguntas que surgiram já no início. Eu anotei duas, eu posso comentar? Duas perguntas que estavam nos comentários lá do YouTube? Lá do início. Aham. É, tinha alguma... Hã? Pode ler. Pode ser? Não, não ia ler a pergunta, não, até porque eu juntei algumas, mas tinha alguns comentários e uma questão sobre se branco também sofria racismo e aí as pessoas mesmo ali já foram respondendo, mas eu achei que é interessante a gente conversar sobre isso, né? A pergunta, acho que era qualquer pessoa pode sofrer racismo, né? Branco também sofre racismo e aí algumas pessoas foram comentando ali, fizeram comentários bem legais e que eu só gostaria de complementar. Lá no início, quando eu trouxe a questão do texto do professor Kabengeli Munanga, ele falava do racismo como ideologia, né, que traz consigo relações de poder e dominação. Se a gente pensar nisso, como é que as pessoas negras podem ser racistas nesse sentido de uma ideologia de poder e dominação se a gente não está nos espaços de maior poder, né? Eu não posso, por exemplo, dizer que a partir de hoje não pode mais se discutir cotas na pós-graduação, mas o ministro da Educação pode. O ministro da Educação que fez isso não era militante, não era ativista, não era negro, não era indígena, né? Não era asiático, não tinha discussão sobre isso. Então, até para você, por exemplo, criar uma lei racista ou derrubar uma lei que era para promover o antirracismo, você precisa estar em determinados espaços e poder criar determinados discursos, poder ter poder para extinguir determinados discursos, né? Até alguém falou assim, ah, mas se alguém tirar sarro de uma pessoa branca porque ela fala errado, entre muitas aspas, não é racismo? Aí alguém respondeu, não, é preconceito linguístico. Então, todas as outras coisas têm nomes, o racismo tem um nome, né? Não existe racismo reverso porque a gente não domina, né? Esse país é governado por homens cis, héteros, brancos, não existe a menor possibilidade de uma dominação gay, por exemplo, porque os gays nem estão, a sua maioria, numa situação de poder dominar ninguém, né? Assim também, claro, já fugir da raça, né? Mas a mesma coisa acontece com os negros, com os indígenas, né? Que não detêm esses discursos, não podem produzir esses discursos normativos, não estão nas posições de mando e de poder, né? Se estivesse, talvez a gente poderia, e sem contar a questão histórica, né? Que a gente tem um país que foi fundado em cima da escravidão, do genocídio dos indígenas, né? Criando mitos sobre isso, de que os indígenas não se deixavam escravizar, porque os indígenas não sabiam trabalhar, né? Criando estereótipos, né? Sobre os povos indígenas, sobre os povos negros. Então, toda essa história de escravidão, ela nem nos deixa pensar em racismo reverso, ou que pessoas brancas sofrem racismo que não sofre, né? Algumas pessoas falam da questão de classe, que se a gente resolvesse a questão da pobreza. Olha, a gente vê, infelizmente, a gente tem uma das crenças, né? Dos discursos racistas no Brasil é esse, de que a questão social, ela nos liberaria do racismo. Mas, se fosse assim, jogador de futebol com notoriedade, não passaria por episódios racistas, né? Que vai desde ser xingado de macaco dentro de um campo de futebol, a ser parado pela polícia no seu carro do ano, né? No seu carrão. Até que ele seja reconhecido por alguém, ele é só mais um neguinho. Então, acho que dá para a gente pensar por aí. A outra questão, que era sobre o primeiro caso lá do Miguel, que alguém perguntou até que ponto as vidas importam, né? Diante desse caso, diante do racismo estrutural. a gente vive numa sociedade que sempre tratou os negros como inferiores e as crianças negras sempre foram consideradas nada. No século XIX, eu estudei século XIX para o doutorado, no século XIX as crianças escravizadas com quatro anos, cinco anos, tinham uma expressão, elas já começavam a dar algum serviço. O que era começar a dar algum serviço? Significava que essa criança já era colocada para realizar alguma função, que ia desde ajudar na costura, ajudar na cozinha, ajudar no campo, no trato com o gado, com os rebanhos, né? Isso está lá na historiografia da escravidão, para quem quiser ver. Tem inventários do século XIX que vão mostrar as pessoas escravizadas, elas eram um bem, né? Então, quando alguém morria, se fazia um inventário, essa pessoa deixava testamento, ela deixava em testamento os seus bens para os seus entes. Dentre esses bens estavam as pessoas escravizadas. As crianças com quatro, cinco, oito anos eram deixadas assim, Ana, oito anos, no cama. já com a profissão que a criança já, com a função que a criança já exercia, né? Chico, dez anos, pastor. Então, nós viemos de uma sociedade que as coisas mudam a passos muito lentos. Minha mãe nasceu em 1929, com seis anos de idade, se eu não estou fazendo a conta errada, em 1935, a minha mãe trabalhava, trabalhava mexendo tachos de doce em cima de um banquinho no interior de Minas Gerais, né? E aí você chega em 2021, alguém considera que uma criança, mesmo com tudo que a gente já viveu, o Estatuto da Criança e do Adolescente fazendo 30 anos, alguém imagina que você pega uma criança, põe dentro do elevador e ela se vira, uma criança de cinco anos. Isso só pode ser lido a partir do racismo, disso, de pensar que essa criança não é gente e que ela tem que saber que se virar, porque se lá em 1935 minha mãe mexia um tacho de doce, em cima de um banquinho na beira de um fogão a lenha, com uma colher de pau que era maior que ela, quase, é óbvio que esse moleque aos cinco anos teria que saber que se virar. é isso que a nossa sociedade pensa das crianças negras, ele deveria saber se virar e voltar para o apartamento e entrar e sair de novo quantas vezes ele quiser, né? Então, é mesmo, até que ponto essas vidas importam, até que ponto a gente deixou de tratar essas crianças da mesma forma que se tratava lá no século XIX na escravidão, que se tratava em 1935 quando a minha mãe era uma criança. Professora Aparecida, se quiser comentar. Não, eu acho que a Ione, né, já tem os comentários apropriados, né? Professor, acho que eram essas que tinham ali no chat, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Reconhecendo, né, a atual conjuntura em que, se a gente for ver, né, a história do Brasil, o movimento negro, ele tem, vou chamar de picos, mas é que em um momento em que ele é um pouco mais reconhecido, né, e acredito que estamos vivendo um desses momentos em que há uma insurgência de reafirmar o compromisso com as questões étnico-raciais, né, e mundialmente estão havendo muitas manifestações e atos, né, com as hashtags, né, Black Lives Matter, e eu gostaria de saber de vocês o que vocês, como vocês estão vendo esse momento em que muitas pessoas estão se manifestando e se vocês têm, reconhecem que algumas, né, não necessariamente se importam com essas vidas, mas se importam com a imagem que querem passar. querem que eu repita ou tá bom? Não, tá bom? Tá ótimo. Posso começar, Ione? Sim. Então, eu, quando você falou de movimento negro, né, é bom pensar um pouco que a gente tem movimentos negros, né, e que daí esses movimentos negros vai desde o movimento negro institucionalizado, como nós temos instituições, coletivos, né, e várias ações que são pessoas em movimento fazendo ações para que nós tenhamos uma sociedade mais equitativa, né, então é bom pensar, por exemplo, se a gente for ver aí em Ponta Grossa, né, aí em Ponta Grossa, é, nós podemos pensar que nós temos, por exemplo, o Nurex, né, o Nurex faz ações, né, então, que é o Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade, nós temos o coletivo de alunas e alunas negros e negras, né, nós temos o coletivo de mulheres, né, negras, na, em Ponta Grossa, tem o Sorriso Negro, né, então tem vários, né, ações que podemos chamar de movimentos negros e que estão agindo e fazendo ações para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais equitativa, né, e daí, pensando um pouco na questão do, do Black Lives Matter e como que isso veio a dar essa questão desse boom, né, de todo mundo carregando plaquinha e a vida das pessoas negras importa, ou então, mesmo em inglês, Black Lives Matter, que no Brasil, né, nós falamos português, daí a gente precisa segurar a plaquinha de Black Lives Matter, né, isso tudo surgiu não por conta das outras pessoas que já tinham morrido antes do George Floyd, né, porque que a gente precisou que ocorresse essa tragédia com o George Floyd para a população brasileira e a população, né, daí replicar para outros lugares do mundo, né, se sentisse sensibilizada em lutar pela vida das pessoas negras, né, sendo que nós temos cotidianamente no Brasil um contingente enorme de pessoas sendo assassinadas, né, tanto do ponto de vista de crianças, mulheres, homens, né, travestis, gays, lésbicas, né, então nós temos um contingente enorme de pessoas sendo assassinadas, sendo violentadas, sendo estupradas, sendo, né, então, aí, essas, no momento que a gente reflete e pensa sobre essas questões, elas têm que ir além de segurar a plaquinha, né, de a vida das pessoas negras importam ou então Black Lives Matter, né, e que ações que individualmente cada um de nós, né, pode fazer e tem feito no seu lugar de atuação para que, de fato, a vida das pessoas negras importe, né, e daí lutar junto com, né, os nossos coletivos, ou onde quer que a gente esteja, seja através de sindicatos, seja através de grupos, seja o que quer que seja, para que a gente consiga ter ações de fato que vão para o judiciário legislativo e também para o executivo, né, para que a gente possa ter ações efetivas que mudem a questão do, da estrutura de como a sociedade brasileira pensa e reflete sobre a questão racial, né, e como a gente pode pensar nisso. Então, a gente só pode pensar nisso, né, tendo ações efetivas, e essas ações precisam ser estruturais, porque o racismo no Brasil é estrutural. É importante discutir sobre as questões do racismo individual e de como é que ocorre no nosso cotidiano, nas nossas vidas, né, no entanto, é importante pensar como é que a gente possibilita que essas questões do racismo estrutural, né, que o racismo estrutural daí envolve também as instituições e as questões do racismo individual, né, então eu acho que seriam essas as minhas reflexões aí sobre essa questão do Black Lives Matter. Obrigada. Obrigada. Para a Fione, quer comentar alguma coisa? Vou tentar comentar rapidamente, né, eu concordo com tudo que a Aparecida falou, e queria dizer que há coisas muito simples que a gente pode fazer para pensar se vidas negras importam mesmo, né, se pode pensar, mesmo que a pauta da sua luta não seja a questão racial negra ou indígena, você pode pensar como é que você pode incluir isso, né, sempre é possível a gente agregar mais coisas. Acho que dá para a gente pensar também um pouco antes de sair criticando, por exemplo, no caso de pessoas famosas que cederam espaço nas suas redes sociais para que ativistas negros ou até mesmo influenciadores digitais negros pudessem colocar conteúdo sobre racismo. Do meu ponto de vista, eu achei uma coisa legal, né, achei um primeiro passo a ser dado. Agora, o segundo passo é essa pessoa que deu espaço ficar lá também para ouvir, né, para ela também poder se educar no sentido de poder ter outras ações antirracistas, né, e de alguns que eu acompanhei, eu só vi uma celebridade que estava lá duas participando, mas um não vale porque ele já fazia isso antes na sua rede, sempre dialogava com pessoas negras e com essa pauta. E outra já era uma pessoa com perfil assim, de ter uma análise crítica e tal, e ela, o dia que cedeu o espaço, ela ficou lá discutindo, querendo entender os conceitos, e eu achei muito legal. então, acho que é possível. Também penso em questões como eu vi, por exemplo, essa semana que uma influenciadora negra foi contratada para cuidar de um dos canais, né, de um youtuber jovem, branco, não vou dizer o nome, mas vocês devem saber quem. E eu achei uma coisa muito legal, porque algumas pessoas fizeram comentários tão negativos, assim, ah, ela está aceitando esmola, ela está aceitando esmola, ela é formada em comunicação, e recebeu uma proposta de trabalho para fazer o que ela sabe fazer, né, que é cuidar de marcas, de comunicação, selecionar conteúdo, ela recebeu uma proposta para selecionar conteúdo, e uma proposta de que este, um desses canais, desse youtuber branco famoso, jovem, traga mais conteúdo sobre diversidade, étnico-racial, diversidade cultural, diversidade de gênero, eu achei também uma forma legal, nesse sentido é, deixar de só usar a plaquinha, ou de pôr tarja preta no seu perfil, mas pensar, bom, se eu quero falar sobre diversidade, eu tenho que contratar gente que saiba fazer isso, e dentre essas pessoas, tem aqui uma mulher negra que sabe fazer isso, e eu vou contratá-la, eu acho que isso é, é bem legal, embora a gente saiba que tem a gente que fez só para ganhar like, mas isso aí paga sua conta depois com o universo, a máscara logo cai, porque, lembro do exemplo da Mônica Martelli, mesmo quando você está fazendo um esforço para discutir sobre isso, para entender, para ser desconstruído, você escorrega e cai ali naquele discurso racista, porque é muito estruturante da nossa vida, e o Silvio Almeida fala isso, está naqueles atos que são conscientes, mas também está nos inconscientes, e para fechar, eu vi que tem alguns comentários ali sobre filmes, indicação de filmes, tal, eu acho que isso, ver esses filmes, rever esses filmes que estão indicados lá, é um exercício antirracista ótimo, porque dá para a gente rever com outras lentes, por exemplo, alguém falou de Cidade de Deus, que é um filme maravilhoso, eu não acho um filme maravilhoso, porque a lente pela qual eu olho Cidade de Deus é que é um filme altamente estereotipado, os protagonistas jovens e negros são o estereótipo mais clássico de representação de jovem negro, que é estar entre entrar na criminalidade ou ter que fazer de tudo para fugir da criminalidade, você não vê um jovem negro protagonizando filmes em que ele vai ter um dilema sobre qual das meninas que ele namora, ou se ele quer namorar uma menina ou um menino? Isso que são dramas que os jovens negros também vivem, jovens negros não vivem só na criminalidade ou fugindo da criminalidade, o jovem negro também sofre porque nasceu uma espinha no nariz bem no dia que ele tinha uma festa para ir, que estava tão ansioso, por que isso não está nos filmes? Por que os filmes não trazem os jovens negros meninos com esses dilemas, só trazem eles dentro da criminalidade, na favela, ou fazendo de tudo para fugir disso, como se ele tivesse que deixar de ser favelado, deixar de ser negro para poder ter um futuro diferente da criminalidade, então sim, no meu ponto de vista não é legal, então dá para você começar a ver esses filmes aí em que você tenha protagonistas negros, jovens, do sexo masculino, com outros olhos para você e também desconstruindo, pensando na primeira vez que eu vi era legal, mas agora olhando por esse lado que a profe falou, estou vendo que não é tão legal, quantas vezes esse estereótipo se repete em quais outros filmes que eu já vi, nessa idade dos homens, do seriado lá da Globo, tudo isso, o menino negro só fica nesse papel, a criança negra também, só o mesmo papel do abandonado, do que não tem família, do que está ali como uma pecinha só para colorir o cenário, ele não tem um grupo em torno dele, ele não tem... gente, mas nem quando as meninas negras protagonizam novelas, mesmo tendo boa vontade, mas não sabendo fazer, o negócio não dá certo, quem não lembra da preta, da cor do pecado, já começava do nome da novela que era o problemático, aí uma personagem negra que era só ela negra, ela era uma negra cercada só por gente branca, sai lá do Maranhão, vai para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro demorou para achar alguém negro para contracenar ali com ela, isso é uma coisa absurda, não tem sentido, ela não tinha um amigo, uma madrinha, uma tia, nada, nada, enfim, não vamos encumpridar a conversa, mas são só jeitos da gente ir fazendo o nosso autoletramento racial crítico, revendo essas coisas, pensando nessas coisas de outra forma, lendo a partir dos estereótipos racistas que são reforçados, e isso nos leva a pensar se vidas negras de fato, o quanto importa se a gente não conseguir nem enxergar esses estereótipos de representação. Nossa, professor, é muito interessante essa tua fala enquanto representação, porque é realmente pensar, né, em que lugares que o corpo negro está, né, em que lugar que ele ocupa, será que ele é digno desse afeto, digno de amor, digno de conquistas, e a gente deve refletir mesmo sobre isso. Muito obrigada. Aqui tem mais uma questão do professor Denilto Vidon, se vocês, se os professores poderiam comentar um pouco as questões sociais envolvendo as religiões de matriz africana. Eu não sei. O que ele gostaria que refletisse sobre? O que a gente pode, né, talvez refletir é que as religiões de matriz africana são que nem as outras religiões, têm que ser respeitadas, né, e que a escola é laica, né, e que não deve ser enfatizado, né, nem uma ou outra religião dentro do espaço escolar, e que é uma religião como as demais religiões que têm que ser respeitadas, né. No entanto, né, nós sabemos o quanto que as religiões de matriz africana, por conta dos estereótipos em que há, por falta de conhecimento a respeito das religiões de matriz africana, de tentarem fazer com que a religião tenha demérito e seja ou tenha um papel algumas vezes que seja minorizado perto das demais religiões, né, e que isso tem sim a ver com o recorte racial, né, então isso demonstra um pouco mais da questão do racismo estruturado na sociedade e que coloca as religiões de matriz africana como um lugar a não ser respeitado, né, e por conta disso a gente tem vários lugares e vários terreiros sendo depredados, sendo pessoas sofrendo aí ameaças de morte e muitas vezes são levadas à morte, né, por falta da compreensão de que a religião é uma representação cultural de um povo, não é? E por que que no Brasil não se considera essa representação cultural das religiões de matriz africana e que se considera como uma religião menor do que as demais religiões e não há esse respeito para que essa religião, né, possa, as religiões, né, de matriz africana possam ser exercidas na sua totalidade como muitas religiões são exercidas, né? Eu acho que seria um pouco desse o meu comentário. É, eu acho que para complementar só dizer que existe um termo, né, racismo religioso e que muitas pessoas estudam isso, né, estudam sobre racismo religioso, não é meu caso, não tenho leitura sobre isso, não sou religiosa, né, então seria difícil fazer algum comentário além desse que a Cida já fez, mas para quem se interessa existe esse termo racismo religioso e há muita gente que pesquisa isso. Obrigado por responder essas questões. Eu acho que não tem outra questão ali por enquanto, mas eu gostaria de perguntar para vocês quanto, né, essas discussões que a gente está tendo aqui elas são muito válidas e acredito, assim, que todas as pessoas deveriam participar e se interar sobre essas questões e assuntos, né, principalmente, e coloco aqui como principalmente as pessoas brancas, assim, porque não é os negros que toda vez precisam explicar o que é racismo e, enfim, essas questões sociais, né, eu acho que não são pessoas negras que devem saber tudo sobre a cultura negra, não são pessoas negras que devem estudar, né, fazer parte dessa cultura como, né, as religiões e eu queria saber para vocês, assim, como a gente pode transpassar esse conhecimento, popularizar esses conhecimentos, né, que a gente está tendo uma breve conversa aqui ainda, mas, enfim, como a gente poderia popularizar esse conhecimento? Eu começo agora? É, pode começar, eu comecei antes, né? Tá. É, eu creio, a gente já tem muita coisa popular que a gente poderia, que a gente pode divulgar, tem muita coisa boa feita, né, por exemplo, no nosso blog do Nurex, uma estagiária que trabalhou lá por dois anos, ela organizou todas as dissertações que eu, a Cida, a Clóudia, as professoras orientamos, os TCCs, né, sobre temática étnico-racial, então, tá lá, a gente precisa se dar o trabalho de ir atrás desses conteúdos, tem muito conteúdo bom na internet, tanto em termos de pesquisas científicas, mas também tem muito vídeo, tem muito material, tem muito influenciador digital negro e negra produzindo conteúdos legais, né, a gente precisa, acho que dá para pensar que ações, não consigo te dizer agora, que ações a gente poderia tomar, mas eu acho que cada um dentro da sua área, você, por exemplo, dentro da biologia, poderia buscar lá, montar um acervo, divulgar entre seus colegas, o que que seria interessante para o pessoal da biologia que faz licenciatura em especial, ler, mas também quem não faz precisa saber o que, precisa saber sobre racismo estrutural, precisa saber sobre racismo institucional, precisa entrar lá naquele laboratório maravilhoso que ele foi contratado para trabalhar e ver por que será que nenhum dos meus colegas negros conseguiu estágio aqui, por que será que eu consegui, né, por que será que todos esses outros brancos conseguiram e nenhum dos meus colegas negros conseguiu, né, enfim, acho que dá para ir pensar que conteúdos seriam importantes para os seus colegas, né, que conteúdos o colegiado do curso poderia eleger como importante para ser difundido no curso, para ter uma disciplina que trate disso no curso, porque existe lei que garante isso, tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução 1, de 2004, que diz que todas as instituições têm, e todos os cursos, né, que é obrigação que tenha conteúdo sobre isso, que tenha disciplina que trate disso, quantas disciplinas a UEPG tem? Né, o curso tem? Tem quantas? Quantos professores discutem? Mesmo que seja uma disciplina mais genérica, tipo, educação e relações etnocraciais, educação e conceitos básicos sobre relações raciais, ou conceitos básicos sobre relações raciais, nós lutemos, e a gente pode lutar por isso, porque é nosso direito, tem uma lei que não foi revogada, está lá, dizendo que a gente tem que fazer, né, no entanto, quando essa discussão vem à tona, o que a gente faz nos cursos é dizer, ah, mas esse tema já está dentro de um seminário que acontece na disciplina tal, a gente não quer enfrentar isso, não, a gente quer uma disciplina cujo nome identifique que os alunos vão tratar disso, né? Então, acho que é ir por aí, começar do seu espaço, no seu colegiado, com o seu grupo, né, o que a gente pode fazer? começar pequeno, não tem problema, né, há vários provérbios africanos que tratam da questão do baobá e que trazem a ideia de que o baobá nasce de uma semente que é do tamanho de um grão de café, então não interessa o quanto sua ação pareça pequena, você não sabe o tamanho do baobá que você está plantando, entendeu? Todas as sementes são pequenas, existem vários provérbios que jurem tanto disso. E para fechar, alguém me pediu aqui, como eu fiz a crítica, né, do Cidade de Deus, alguém me pediu a indicação de algum filme que eu considere não estereotipado. Eu gosto muito de um filme do Joel Zitaraújo que se chama... Ai, gente, esqueci o nome. Do filme. Esqueci o nome do filme. Já lembro aqui. Mas é um filme, tem um conceito dentro dos estudos da comunicação que se chama Direito à Normalidade, que é que as pessoas negras vêm da análise de propaganda de peças publicitárias, né, que é a ideia de que o negro possa não representar um papel normal onde um branco estaria. Então, está numa propaganda de parte de dente, numa propaganda de margarina, está usando o produto, que é muito difícil, o negro aparecer, fazendo isso, se servindo do produto, dirigindo o carro, o produto que está sendo vendido. Então, a gente adapta esse conceito, pensando na questão dos filmes, seriam filmes onde protagonistas negros aparecem em situações normais, em situações cotidianas, não nas que podem ou não ser atreladas a uma discussão racial. Filhos do Vento chama o filme do Joel Zitaraújo, e que é uma história de família, uma história familiar, e que, salvo por alguns momentos em que a discussão racial negra e discussão do racismo antinegro é mais forte, poderia ser uma família branca. A história de uma mãe que vai embora, abandona o marido com as filhas no interior, aí esse marido que agora passa a ser seu pai, mora lá com as filhas, uma das filhas quer ser artista, o homem todo cheio de preconceito, acha que filha não tem que ser artista, ela foge de casa, volta no dia da morte do pai, aí a irmã que ficou cuidando do pai, tem toda aquela mágoa com a outra, foi embora, ficou bem de vida, e ela ficou lá trabalhando, cuidando do pai, quer dizer, podia ser a minha família, podia ser a sua, podia ser de tanta gente, né, que tá ali naquela história. Então, acho que é esse tipo de coisa. Tem um outro filme que é super assim, sabe aqueles filminhos de sessão da tarde, nem nada a ver, o homem que copia, meu tio matou um cara, eu tava confundindo, que o Lázaro Ramos tá no filme, e tem um menino que é um daqueles atores que fazia lá o Cidade dos Homens, o Laranjinho Acerola, não sei qual dos dois, esse é o nome do personagem, quando eu tô lembrando o nome do menino agora, do ator, né, que agora já tá grande, mas é um filme que tem muitos anos, e é um filme que eu gosto muito de discutir, porque embora ele tenha alguns estereótipos, algumas falas complicadas, mas ele traz como protagonista um menino negro, adolescente, que passa por situações que qualquer adolescente passaria, né, ele vai pra escola, tem uma questão ali dos xingamentos dos colegas, mas aí ele se apaixona por uma menina que era amiga, né, ele é de classe média, ele tem quarto dele, ele tem celular, ele tem computador no quarto, olha a diferença da representação deste menino pra os jovens negros da Cidade de Deus, entende? Então é importante também, não tô dizendo que filme da Cidade de Deus não tem que existir, mas tô dizendo que a gente tem que ter outros, em que esses meninos negros apareçam representados de outras formas, um menino que estuda, que vai pra escola de manhã, olha que privilégio, quantos jovens negros podem ir pra escola de manhã, ou eles têm que ir à noite porque tem que trabalhar, ou eles são empurrados para a noite em virtude de um sistema racista, né, a mãe vai lá matricular, não quer que matricule à noite porque mora na periferia, o ônibus demora, chega tarde e aí o diretor diz, não, só tem vaga à noite, ele tem que estudar à noite, quantos anos ele tem 15? Ah, já repetiu uma série? Não, tem que estudar à noite, né, então quando é que a gente tem esse menino negro jovem estudando de manhã, estudando numa escola particular, então é um filme que não é pra discutir questão racial, mas a gente pode discutir pelo menos essa parte de como o personagem é representado, um menino negro de classe média que passa por dilemas que o menino branco de classe média também passaria, né, mas tem uma lista aí de filmes muito legais, eu não tô na vibe das coisas de sofrimento, séries tipo Olhos que Condeno, eu não tô, pelo menos nesse momento de pandemia, eu nunca consigo ver esse tipo de coisa, né, então eu tenho preferido essas histórias, assim, onde os personagens vivem esse direito à normalidade, e com uma carga de dor um pouco menor, né, mas que necessário, a gente precisa falar dela também, só não acho que o momento é propício pra mim, mas eu posso depois indicar, tem até alguém que mandou aqui no meu WhatsApp, ah, você podia fazer alguma coisa sobre filme, tem um documentário que eu adoro, que chama Eu Não Sou Seu Negro, que é sobre o James Baldwin, adoro, acho que é uma, todo mundo deveria ver, sabe, então tem, tem muitas coisas legais aí, é isso. Profe Aparecida, se quiser comentar. Isso, eu gostaria de falar um pouco do que você trouxe, falando um pouco de como é que a gente pode ter ações, né, e pensar um pouco sobre essas questões, né, eu sempre gosto de pensar, né, a população negra como parte do patrimônio cultural brasileiro, né, então, como parte do patrimônio cultural brasileiro, né, as ações que cada um de nós individualmente, né, teríamos que fazer, é como é que eu me orgulho, né, de ser brasileiro, e ser brasileiro na sua totalidade, né, de entender que todos nós fazemos parte do patrimônio cultural brasileiro. E dentro desse patrimônio cultural brasileiro, né, como é que a gente se orgulha da população como um todo, né, e não só de alguns segmentos ou de algumas pessoas dentro dessa população, né. E daí, trazendo, né, outros exemplos aí, a gente tem os NEABs, né, que é Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros em mais do que 150 universidades no Brasil hoje, né, então, basta digitar Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e vão aparecer vários. E dentro desses núcleos, né, tem pessoas produzindo e disponibilizando livros em formato PDF, livros de literatura infantil em formato PDF gratuito para que sejam utilizados nas escolas, então, tem uma imensidão de materiais, né, e nesse momento de pandemia, tem live acontecendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada sobre essas questões raciais. E, principalmente, considerando as várias ferramentas que a gente tem, seja o Instagram, seja através do YouTube, no Facebook, tem vários coletivos de negros e negras, de ativistas, de feministas, né, produzindo materiais fantásticos sobre essa discussão racial, né, dentro da universidade, fora da universidade, coletivos, gente produzindo islam, gente produzindo poesia, poemas de periferia, então, tem uma imensidão de materiais sendo produzidos e que trata dessa questão. Eu vi que no, conforme a Ione foi falando, eu vi algumas perguntas, e daí eu gostaria de, talvez, comentar algumas dessas perguntas que foram trazidas ali. Alguém comentou, ah, mas será que não seria o caso de a gente trazer e reforçar a questão do processo de escravidão, né? Eu acho que a gente já está cansado de ficar escutando sobre o processo de escravização e escravidão. A gente quer nos ver representados, né, como todas as pessoas são representadas. A gente quer ver nós nos vermos dando risada, brincando, fazendo tudo que qualquer outra pessoa faria. Então, sobre o processo de escravização, que é uma outra nomenclatura que é importante trazer, não de a pessoa como escravo, mas que ela foi como escravizada e o processo de escravização, que não ocorreu porque as pessoas queriam, elas foram trazidas e colocadas num processo de escravizado ou de escravizada, que foi um processo de escravização sem que elas quisessem, né? Então, os livros que todos nós já tivemos acesso, né, trouxeram muitas imagens dolorosas e que a gente não quer mais. O que nós queremos nos ver é, nós queremos nos ver em capas de revistas, nós queremos nos ver sendo entrevistados nos melhores programas, nós queremos nos ver como nos livros de literatura infantil, nós queremos nos ver fazendo atividades, sejam elas quais, forem, sem pensar em nos colocar em lugares estereotipados, né, e que nós possamos e temos o direito de ser felizes como qualquer outra pessoa que mora nesse território, né, chamado Brasil, né, então, eu acho que é isso. E daí tem uma outra questão que foi colocada, as escolas não podem trabalhar com a questão racial por conta de questões governamentais, não, as escolas podem e devem e são chamadas a trabalhar de forma obrigatória, tudo bem que nós entendemos que nesse momento específico nós estamos passando por complicações, tanto do ponto de vista de regulamentação, quanto do ponto de vista de políticas que estão tendo, estão sendo mal interpretadas e de não termos uma direção por conta dos órgãos governamentais como deveriam fazer e tem deixado a população um pouco confusa de que nós não podemos trabalhar com as questões raciais, não, nós somos chamados a trabalhar com a lei 10.639 e 11.645 de 2008 que trata da questão histórico-cultural brasileira e a questão indígena de forma obrigatória, então nós temos que tratar, a BNCC que é a nova política educacional, ela traz essa questão também, embora a BNCC é claro que haja e tenha espaço para discussão e reflexão crítica sobre esse próprio documento, no entanto, ela traz essas questões lá, né, então são questões que a gente precisa fazer uma leitura crítica de quais são as mensagens que esse, infelizmente, que esse governo está enviando e o que de fato a gente tem de regulamentação que nos assegura que nós podemos sim e devemos a nossa obrigação discutir essas questões dentro de contexto de sala de aula. Aí uma outra pessoa perguntou e falou, ah, mas a mas a questão do Cidade de Deus, né, e você está falando que não é para ver ou etc, mas ele foi um filme premiado, é para rever e fazer a crítica. Isso, é, ele, tudo bem que ele pode ter sido um filme premiado e que bom que foi um filme premiado naquele momento histórico e demonstrou uma determinada realidade do Brasil e etc, etc, no entanto, ele pode sim e deve ser criticado porque a gente tem que olhar para o Lulente críticas igual e o Anifes toda uma leitura crítica do livro e deu várias sugestões de outros aí, né, a gente não está questionando o prêmio que o filme levou, né, o que a gente está questionando é que há outras filmes e outras leituras que podem ser feitas daquele filme. Então, é isso aqui. Eu fui pegando ali, que eu falei, eu fui pegando outras perguntas, então, você tem uma que ela viu ali. sim, sim, profe. Profe, se me permite, eu gostaria de colocar um, que na sua fala você fala, né, que a gente quer ver pessoas negras representadas como elas são, né, em uma vida normal, né, e eu gostaria de acrescentar para além disso, né, que não fossem como apenas uma, é, únicas, né, eu acho que precisamos de várias pessoas, né, eu acho, e representadas como um todo, né, como nesses movimentos, com essa pluralidade, né, de colorismos que a gente tem, acho que isso é bem importante também. Como assim, desculpa, você pode, como é que é? Não como pessoas únicas, como é que é? Isso, não como únicos, né, eu acho que não como únicos, é, exemplos únicos, né, mas como exemplos plural. É, mas, é, foi isso que a gente, é, eu acho que a gente quis, o que eu quis trazer, e acredito que a Eone também, pois a Eone pode comentar isso, né, é, o que a gente quis trazer na nossa fala, né, e nos exemplos que eu trouxe de material didático, né, é, dizendo que a gente tem uma representação eurocêntrica, né, e que essa representação eurocêntrica, ela se dá em todos os lugares em que a gente vai na sociedade, essa representação eurocêntrica está posta e colocada, né, então, da mesma forma que, é, as, a, quando a gente discute, por exemplo, a necessidade, é, de cotas dentro da universidade, de ações afirmativas, né, para que a gente possa ver essa população representada de forma equitativa, né, então, eu abri a minha fala falando que nós queremos ver a população representada de forma equitativa, né, que eu tenha o direito e o prazer de ser atendido por um médico ou uma médica negra, de eu poder ter a escolha se eu precisar de um engenheiro, de um arquiteto, de eu poder escolher um engenheiro, um arquiteto também, que possa ser, né, negro ou negra, ou o profissional que eu quiser escolher, né, mas que, infelizmente, hoje, na sociedade em que a gente mora, esse 56% da população brasileira representada de forma equitativa e que demonstre a pluralidade do Brasil, nós não temos, né, e é o que a gente precisa para que a gente possa evitar o extermínio da população negra, principalmente de homens negros e várias homens, crianças, mulheres, né, e que as estatísticas demonstram, né, então, nós precisamos nos ver representados de forma equitativa em todos os lugares. Isso não quer dizer que, na minha fala, quando eu mencionei, eu disse que eu iria falar pelo recorte racial, trazendo e pensando e refletindo sobre a população racializada, e todos nós somos racializados, né, sejamos nós brancos, negros, indígenas, asiáticos, né, mas, no entanto, nesse momento histórico que o Brasil vive, nós, negros e negras, não conseguimos nos ver representados, né, então, é importante, sim, enfatizar que a gente precisa se ver representado de forma equitativa, é importante dizer e é importante mencionar o quanto a população negra não está representada, né, por quê? Porque quando a gente passa por uma banca de revista, e eu olho nessa banca de revista, uma representação enorme, somente de pessoas brancas, nas capas das revistas, nos principais jornais do Brasil, por exemplo, eu questiono a todo momento, né, que há uma população com um perfil eurocêntrico representado em todos os segmentos sociais, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, então, esses lugares precisam ser divididos de forma equitativa, né, Então, esse privilégio de ser branco na sociedade brasileira precisa ser dividido, precisa ser pensado, precisa ser repensado, né, então, foi com essa ênfase que eu quis dar, né, foi para mostrar o quanto que a população brasileira, né, não está representada de forma equitativa, como eu mostrei nos livros didáticos de Camarões, por exemplo, né, que lá reflete bem a população daquele lugar, né, então, eu acho que foi isso que eu quis dizer, que nós queremos uma sociedade plural, né, de indígenas, de negros, brancos, asiáticos, né, e todas as pessoas sendo representadas de forma equitativa, né, que todos nós possamos se ver em todos os lugares com o mesmo poder, né, e com a mesma liberdade de circular em todos os lugares, sem ser seguido, por exemplo, no momento que eu entro em uma loja, né, as pessoas não querem saber se eu sou professora universitária, se eu tenho doutorado, pós-doutorado fora do Brasil, no momento eu estou fazendo uma pesquisa sabática aqui na Inglaterra, estou como professora aqui na Inglaterra, como, é, fazendo uma pesquisa sabática, vou voltar para o Brasil agora no final de julho, e quando eu circulo em alguns lugares, os estereótipos e as representações que fazem de mim e de várias colegas minhas e colegas que, né, têm a mesma experiência que eu tive, infelizmente não me coloca na mesma situação que muitas pessoas brancas, né, com a mesma formação que a minha. Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer um esforço muito grande de fazer para que a gente de fato tenha uma sociedade equitativa, igualitária, e que todas as pessoas possam se sentir representadas em todos os segmentos sociais do Brasil. Eu acho que foi essa a reflexão que eu fiz. Obrigado, Pedro, desculpa se eu me expressei mal, talvez, mas eu acho que foi isso que foi entendível e muito bem colocado pela senhora, tá? Desculpa. Não, não, eu não, eu não, eu não, eu não, 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 não entendi, eu acho que você não tinha entendido, né, eu só achei que talvez fosse necessário refletir um pouquinho mais, né, então foi isso também. Concordo, assim, acho que... Não sei se a Ione quer falar alguma coisa, né? Isso, é, Profione, gostaria de colocar um... É, pra gente, não, só queria reforçar um aspecto dentro do que você colocou, que é uma coisa que a gente faz nos estudos sobre representação, né, do ponto de vista dos estudos culturais, que é onde eu trabalho, que é esse, quando o negro é um, né, não aparece em grupo, etc, coisa que eu pontuei como da personagem preta, tal, isso é um estereótipo de representação também, e que a gente tem que fugir dele pela via da equidade, como a Cida disse, né, se a gente entende que essa população é diversa, ela tem um número que é mais da metade da população, a gente vai ter que começar a representar isso em todos os espaços, no livro didático, na propaganda, na novela, nos filmes, nos documentados, em tudo, também de forma que essa diversidade apareça, né, porque às vezes você tem uma propaganda, por exemplo, que tem um grupo enorme de pessoas brancas, aí tem pessoa branca de cabelo preto curto, pessoa branca de cabelo preto comprido, pessoa branca de cabelo vermelho, pessoa branca de cabelo pitado de azul, e esse um negro tem que representar toda a diversidade de modo de ser negro, ele representa o negro criança, o negro idoso, a negra idosa, o negro jovem, a negra jovem, a negra adulta, o de pele clara, o de pele média, o de pele escura, o de olho cor de mel, o de olho escuro, o de cabelo crespo, o de cabelo alisado, o de cabelo de trança, o de cabelo de dread, esse um tem que representar tudo isso, né, então, nesse sentido, que se a gente não caminhar no sentido da equidade, que a Cida falou, a gente nunca vai trabalhar com essa, com essa gama, né, representativa de toda essa população, né, e esse é um trabalho que a gente pode ensinar desde cedo, eu tenho uma neta de dois anos e meio, ela pegou um livro de literatura infantil, que é da professora Lucimar Rosa Dias, chama Cada Um Do Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, e no final tem a foto da autora, que é uma mulher negra, que não tem a pele tão escura contra a minha, mas é uma mulher negra de cabelo comprido, ainda assim, a minha neta de dois anos e meio pegou o livro, viu a foto da Lucimar e disse assim, olha, igual a minha vovó, aí foi na personagem, que é uma menina negra na capa e falou, essa é igual a Ayla da vovó, então, a gente ensina isso desde muito cedo, ela tem que entender que sim, para aparecer a avó dela, tem que ser uma mulher negra, pode ser com a pele mais clara, com o cabelo mais comprido, mas ainda assim, é uma mulher negra que representa a avó dela, né, não é qualquer pessoa, e é uma criança negra que vai representar ela, não vai ser qualquer pessoa, né, a mesma coisa elas fazem com o livro da Aparecida, que tem aqui, as bonecas negras de Lara, todas elas, elas sabem, ela diz, parece a Ayla, essa aqui é a Ayla, a Ayla está brincando com as bonecas, ela pega o livro, vou contar uma história para você, a Ayla está brincando com a boneca, a Ayla está brincando com o amiguinho, ela entende que aquela personagem negra é ela própria, eu acho isso muito legal, pelo que não consegui filmar, não sei como é que esse povo filma as peripécias com as crianças, gente, porque aqui, eu nunca consigo, mas eu acho que dá para a gente começar esse letramento racial, crítico, desde cedo, eu faço esse exercício com as minhas crianças, quando eles falam, ah, não sei o que é da África, aí eu digo, de onde? Lembra que eu já te falei, a África é um continente, tem 54 países, é de onde na África? Ah, é da África do Sul, é isso que você quis dizer? E outro dia, o meu filho de 10 anos disse para a professora, ela falou alguma coisa de África, ele disse, olha, a minha mãe já ensinou que a África é um continente, tem 54 países, cada país, então, quando a senhora fala, a senhora está falando de qual país? Aí a professora explicou que era um processo, que era Egito, alguma coisa assim, ah, sim, os egípcios são lá no norte da África, minha mãe mostrou, é bem lá em cima no mapa, quando a senhora quiser, quando as aulas voltarem, a senhora pode chamar a minha mãe para dar uma aula? Porque a minha mãe sabe muito o que foi. Eu já criei uns monstrinhos, entendeu? Então, eu vou aceitar fácil os estereótipos de representação, não. profe, muito obrigado, assim, acho que é esse o nosso papel, né, você faz isso com a sua filha, na sua família, né, e eu acho que é esse papel que nós devemos ter enquanto professores, né, de ensinar, como a Aparecida falou, né, desse letramento racial crítico, assim. E, infelizmente, profs, deu o nosso tempo, acho que não esgotamos por aqui, né, temos muito a discutir ainda sobre essas questões, assim, queria agradecer imensamente a presença das duas, né, que sempre estão à disposição, à disposição da gente, sempre são parceiras e colaboradoras aí nesse processo, tá, E, realmente, queria agradecer em nome em toda a comissão, acho que conseguimos refletir muito sobre essas, algumas questões aqui que foram levantadas e eu acho que nos incomodamos muito também, né, eu acho que esse processo de incômodo também é necessário. Então, gostaria de agradecer, se vocês quiserem dar um último recado, prof, fiquem à vontade. Eu só quero agradecer também, dar boa noite para todos, para quem ficou até agora, dizer que foi um prazer poder interagir e agradecer a comissão do evento pelo convite. Eu também gostaria de agradecer, né, e dizer que adorei participar, dialogar com vocês, as perguntas foram ótimas de poder responder, porque foram perguntas, né, genuínas de, de querer saber um pouco mais, né, e parabenizar de vocês como alunos, né, do curso, estarem aí, organizando e fazendo as atividades, né, então, muito, muito, muito bom, excelente, parabenizar o colegiado do curso, e foi ótimo dialogar com a Ione, né, que já vem fazendo isso bastante tempo. Então, muito obrigada. muito, muito obrigado, profs, mais uma vez, assim, fariam excelentes as fases, acho que vocês podem ver pelos comentários que estão passando, realmente, é muito, a nossa semana acadêmica, e só tem a agradecer mesmo. que bom, que bom, que bom, que bom. Então, acho que é isso, pessoal, amanhã tem mais live, mais conteúdo, fiquem ligados, e não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Isso, então, até mais, pessoal. Até. Tchau. Obrigado. Tchau.